Hey what's up guys, aqui fala o Miki e sejam muito bem vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui com o jogo A Story About My Uncle Ou seja, uma história sobre o meu tio É só isso e vamos lá Novo jogo, desejo de subscrever o jogo guardado anterior Yeah pessoal, eu fui aqui selecionar Nibble e tive Pronto, não interessa Tive só a experimentar por causa dos FPS Confirmar Dad Aren't you sleeping yet? It's time for bed honey Dad, I can't sleep Can you tell me a bedtime story? Alright, what do you want to hear? Something, something about an adventure Hmm, I think I know just the thing When I was your age, my biggest dream Was to follow my Uncle Fred On one of his adventures around the world One day He disappeared Ok, portanto Pelo que dou a perceber Temos o pai A contar A história à sua filha I stepped into the lobby of my uncle's house It lay just across the hill From where I lived with my mother Your grandmother She had tried to keep me from going But I wanted to see See if Fred was home yet From his latest adventure What? 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 Ele está a contar a história Nós estamos a vivi-la Como se fôssemos ele No passado Do not forget Não dá para perceber muito bem Ok Máscaras Boa Ei, aquela parece o do P&D Do jogo, pessoal Está aqui ninguém Boa Daddy's helmet Isto é daqueles cenas de ir para debaixo d'água Confusão Confusão aqui, vai Parece para a internet Meu uncle me enviou postcards From his long journeys Greetings from Nepal Galapagos Galapagos Kilimanjaro The Amazon River This was the first time He had left without a word Amazon Without sending cards Wow Ah Para que lado? Ok Wow É um lindo jogo Sei que a qualidade pode não ser assim tanta Mas Está brutal Where does it Orc O que é isto? Ok Uou Estou espantado como é que um jogo Que não tem assim tantos gráficos Tão bonito Eu tinha visitado o filho de Fred Havia várias vezes Mas em um louco, que geralmente foi feita Eu encontrei algo que eu não tinha visto antes Foi um vestido de aventura Parece o que o Fred usou Mas pequeno em tamanho A curiosidade me deu o melhor E eu tentei Ela se encaixou Como se fosse customizado para mim Uma luba O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você disse, eu era um criança curiosa O que é isto? O que eu fiz? Isto atirou uma? O som deste jogo O que o diabo? O que é isso? Uou Segura para correr, ok Só por aqui se fica guardado Obrigado A cinta me protegia de caixas no mar, mas não na água Eu não pudesse nadar com este lugar melhor se se cuidar Estava seguro de que alguém tinha estado aqui antes de mim Alguém tinha construído estes portugueses e carregado estes símbolos Mas quem? Onde estavam eles agora? Eu encontrei um gizmo estranho, algum tipo de ferro que o Fred devia ter construído Parece ser feito a ferro, então eu tomo os resultados para dar ao Fred Ok, save station Temos dois caminhos E agora? Já não dá para fazer zoom, há bocado dá para fazer zoom Vamos só espreitar aqui então no instante Oh, não chega, pois, vem para si Estamos esperando não desmandar E agora? Que lindo Não Oh, saltei demais, não Damn Sun Ok, aterei, vai Ok Vamos fazer assim Fogo Não chega O suficiente para eu saltar aqui Ok Foi só tumbar E agora? Ah O que é que que é isso? O que é que eu tenho? O que é que eu estou querendo? A BRIDA O que é que é que é que eu estou a peça? E faz símbolos a mais What the fuck Onde Fred tinha ido Onde Fred 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 Onde Fred